Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Vitória, com o mesmo chapéuzinho que eu e ela ganhamos no encontrinho. Olha aqui, Vi. Olha o chapéuzinho. Eu acho que vou no encontrinho. A gente ganhou, eu ganhei o preto e o branco e eu comprei uma roupinha pra ela no Walmart de neve, pra ela finalmente poder brincar. Desde quando a gente chegou, a gente não saiu muito pra respirar um ar puro e hoje está um céu maravilhoso, um sol lindo. Falei, não, a gente precisa sair um pouco de casa pra respirar esse ar puro. Ai, tá uma delícia esse ar geladinho. Eu acho que ela tá gostando. Eu preciso tirar a neve aqui da garagem, na frente da garagem, da rua. E eu falei, é uma ótima oportunidade pra ela brincar. Vi, fala assim, sabe qual o problema? Sabe qual o problema? É que tá puro gelo. Tá vendo isso aqui, ó? Onde o carro já passou por cima, ele compactou o gelo. Isso daqui eu só consigo tirar ou com sal, esse? Gelo? Ou com sal pra derreter o gelo, ou então pegar uma pá e ficar batendo pra quebrar o gelo. E isso é muito demorado. E aí, filhinha? E aí, vamos brincar na neve? Você quer brincar na neve? Vamos sentar na neve? Vamos? Então vem, vamos andar. Vem cá. Dá a mão pra mamãe. Vem aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Pega na neve. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. E aí, filha? O que você tá achando? O quê? Pega na neve. Pega na neve. Aqui, ó. Ó. Uuuuuh. Que delícia. A mamãe devia pôr luva também, né? Mas, mas, eu vou ter que pegar minha luva então, porque tá muito congelada. Tá parecendo uma areia hoje. Às vezes a neve tá mais úmida, ela fica mais compactada. Hoje tá bem gostosa. Olha que legal. Dá. Dá. Pega, Vi. Pega. Senta. Senta. Quer sentar? Senta. Então senta. Bum. E agora? Sintou na neve? Tá gostoso? Não, não gostou. Quer levantar? Quer? Então levanta. Dá a mão. Vamos levantar. Um, dois, três e... Opa, nenê! Pega, pega na neve. Então a mamãe vai pegar a luva. Você espera um pouquinho? Espera? Eu vou pegar a luva só um minutinho. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? Limpar alguma coisa. Ah, até que tá bom, porque esquentou um pouquinho por causa do sol. E aí o sol derrete um pouco a neve. Vamos limpar. Todos os vizinhos estão com a garagem limpa e a gente não. Vamos limpar. Olha lá, ó. Gostou, Vi? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou empurrar toda a neve pra você. Que tal? E aí? Tá gostando? Tá? Mais? Quer mais neve? Quer mais, filha? Mais isso. Fala mais. Então vai. A mamãe vai empurrar pra você. Fica olhando. Mais? Aqui, ó. Vamos fazer festa? Vamos fazer festa? Chuva de neve! Mais? Fazer mais, ó. Chuva de neve! E aí? Gostando mais? Mais? Chuva de neve! Ui! Agora você é a boneca de neve! Minha boneca de neve! Vamos limpar a garagem? Vamos? Então vamos. Vamos limpar. Eu te amo, viu? Amo! Manda beijo! Manda beijo! Ai, que delícia! O que você descobriu aí, Vi? Gente, uma coisa que ela fez muito no Brasil foi comer gelo. Ela comia muito gelo. Tava um calor. E agora ela descobriu que a neve é gostosa. Tá gostosa? Tá? Eu preciso ensinar pra ela a regra da neve. Se a neve está amarela, você não pode comer. Você só pode comer neve branca. Vocês sabem o porquê, né? Você não pode... Vi, não é pra comer neve amarela, tá bom? Neve amarela é do Rolly. Tá bom? O que você quer? Mais? Pega! Pega! Tá! Tá gostoso? Tá geladinho? Eu me divirto, porque eu lembro muito dos meus alunos também. Que eles saíam, a gente saiu pro parquinho, eles só queriam comer neve. Ai, meu Deus, para tudo, para tudo, para tudo que eu quero descer. Eu nem terminei de arrumar ela, porque eu não aguentei. Eu precisava mostrar pra vocês. Eu sempre, na minha cabeça, né? Na minha cabeça, eu sempre fui contra calça jeans pra criança novinha. Porque falavam, ah, parece meio incômodo, porque é mais durinha e tal. Mas a Vitória herdou uma da Ava, da amiguinha dela. Gente, que coisa mais linda! Gente, vê se eu aguento uma coisa dessa. Vamos modelar. Com vocês, a Vitória na passarela. Ela vem com uma blusa cinza com três corujas. Oh, a modelo sumiu. Ela ficou com vergonha do pau. Achou, modelo! Lá vem ela com a blusinha de coruja. Fazendo sua performance. E vai embora de novo? Oh, não! Vitória! Cadê a Vitória? Ah, achou! E lá vem ela com o seu jeans de lavagem escura. Com abertura de boca larga. Com boca de sino. Oh, my God! Não acredito. Gente do céu. Olha o que o Rolly acabou de fazer. Vocês estão vendo as marquinhas? Oh, interrompemos esse desfile para... Eu acho que o Rolly... Acabei de levar o Rolly lá fora e ele fez número dois. Eu acho que ficou um pedaço e ele deve ter se esfregado no chão. Eu quero respirar fundo para me acalmar, mas de eu respirar fundo já estou sentindo o cheiro de número dois. E a gente estava se preparando para sair. Rolly, come here. Vem cá, Rolly. Deixa eu ver. O que está acontecendo? Surpresa, surpresa. A Vi dormiu de novo. Bom, eu descobri o que era, gente. O desastre. Eu acho que realmente o Rolly ficou com alguma coisa presa nele e a Vitória pisou. E ela estava dançando para lá e para cá. E fez toda aquela meleca. Então eu tive que trocar a roupa dela, trocar a meia, limpar tudo. Um desastre, um desastre. Aí, claro, né? Que me atrasei para chegar aqui. Mas faz parte. Só que no caminho a Vi dormiu. Então vamos ver se eu coloco ela no carrinho, ver se ela dorme um pouquinho antes de brincar. Vamos ver se dá certo. No fim, a Vitória dormiu o tempo todo. Eu fiquei conversando com a Heather e com o marido dela. E agora é hora de ir embora. Agora eu vou na casa de outros amigos. Então antes de ir para lá e terminar esse vídeo, eu só queria falar umas coisinhas com vocês. Eu tenho lido os comentários dos últimos vídeos. E eu percebi que em alguns dos últimos vídeos tiveram algumas polêmicas. Alguns comentários assim. Que uma pessoa escreve e daí cria um bafafá gigantesco. E eu vejo que muitas pessoas escrevem me defendendo. Tentando ajudar. Tentando falar. Imagina, você não sabe. Você não conhece ela. E eu agradeço demais vocês. Porque quem está aqui há bastante tempo. Quem acompanha a história. Eu sou o que eu sou. Na frente da câmera, atrás da câmera. Eu não tenho. Eu faço vídeo já vai fazer seis anos. Não tem muito assim o que eu inventar. Ou que ser outra pessoa de um lado. E ser outra pessoa na câmera. Eu sou isso. Eu sou o que vocês veem nas câmeras. É claro que eu não filmo toda a minha vida. Mas a minha essência vocês veem todo o tempo. Porque não tem como eu fingir e ser outra pessoa. Então eu entendo quando alguém fica frustrado e nervoso. Flávia e quer defender e tal. Mas é assim gente. Eu já falei isso em outro vídeo. Falar que comentários não atingem é mentira. Existem vários comentários que a gente lê. A gente fica chocada. Tipo, meu Deus. Não acredito que essa pessoa falou isso. A gente fica horrorizada mesmo. Mas não tem jeito. A gente sabe que todas as pessoas são diferentes. As pessoas têm perspectivas diferentes. Têm visões diferentes das coisas. Por exemplo. Quando eu não tô muito legal e lê um comentário desse assim. Tipo, ruim. Eu fico bem mal. E quando eu tô bem. Num dia bem. Eu tô super tranquila. Às vezes eu leio um comentário péssimo. E às vezes eu dou risada. Na verdade, o comentário me atinge dependendo do jeito que eu estou emocionalmente no dia. Eu acredito que isso aconteça com as pessoas que escrevem esses comentários ruins. Que às vezes eles estão num dia, sei lá, esquisito da vida deles. Que aí eles assistem um vídeo e acaba tendo uma perspectiva diferente de quem assiste com outros olhos. Então, eu acho que tudo, tudo é questão de perspectiva. A pessoa tem o direito de vir, ofender, xingar, acusar? Não. Não tem. Só que com todos esses anos de YouTube. Esses anos fazendo o mesmo vídeo pra vocês. Eu percebi que a gente nunca vai ganhar um argumento no comentário. Eu lembro o primeiro ano meu de YouTube. Vem um rapaz escrever pra mim que eu era fútil. que eu era isso, que eu era aquilo. Eu falo um monte de baboseira porque eu tava falando de maquiagem e tal. Minha neném acordou. Olha como ela tá linda. Daqui a pouco eu termino o meu pensamento. Ela não vai conseguir ficar parada pra eu terminar. Fala, eu tô com fome, mamãe. Eu tô com fome. Ela não tá parecendo aquela menina do Monsters S.A.? É uma linda. Então, voltando ao pensamento. Agora, já cuidei da nenê. Já dei comida, tudo. Agora eu posso conversar legal. Esse rapaz me escreveu bastante coisa ruim, assim, bastante ofensas. E como era o começo de YouTube, eu fui lá me justificar, digamos assim. Fui lá argumentar, falar, não, não é essa a minha proposta. A minha proposta é que as mulheres se cuidem, que se sintam bem. Tentei argumentar bastante com coisas legais, educada, super educada. Daí ele me respondia e falava mais um monte de baboseira. Aí eu respondia, argumentava, falava, não, mas veja bem, veja por esse lado. E tentei ser educada o tempo todo pra não perder a razão. Porque se eu xingasse ele, aí ele ia falar, ah, tá vendo? Você é horrorosa mesmo. Aí conforme eu ia respondendo, ele ia ficando mais nervoso e mais agressivo. Aí ele começou a me xingar. Aí eu percebi, eu falei, gente, tô perdendo meu tempo. Porque ele já veio com uma opinião formada, ele já veio com as duas pedras na mão. Ele já, ele não veio pra, ele não veio dar opinião, aquela crítica construtiva, que alguns dizem que é uma crítica construtiva. Ele veio já pra acusar, pra dar opinião dele, porque ele queria vomitar o que ele tava pensando na hora e ele não queria saber o que eu pensava. Ele não estava aberto pra um contra-argumento, ele não estava aberto pra aprender ou entender o meu lado. E a partir desse dia, foi a primeira e única vez que eu fiquei conversando, tentando explicar o meu lado. Eu percebi que não ia chegar a lugar nenhum. E também com todos esses anos, assistindo outras blogueiras, outras youtubers, youtubers que trabalham direito, que são decentes, que fazem um trabalho lindo. E também tem esse monte de comentário, assim, horroroso. Tem várias pessoas que eu admiro, que eu assisto vídeos, sabe? Eu fico super feliz no final do vídeo. Aí eu vou ler os comentários, tipo, tô acabando com a pessoa no comentário. Eu falo, não é possível que eles estão assistindo a mesma pessoa. Então eu entendi mesmo que é tudo questão de perspectiva, que é questão, eu não sei. A gente nunca vai agradar a todos. E o problema da gente ficar brigando e respondendo no comentário, é que o YouTube, ele leva como comentários relevantes, comentários que tem respostas, que o pessoal fica conversando entre eles. Aí ele sobra pro topo, aí parece que é só isso que o pessoal tá falando. A média de comentários nos meus vídeos é de 800 a 1.000 comentários. E é 99,9% só gente boa, só gente agregando. Então eu vim aqui no final do vídeo pra pedir pra vocês, pra que vocês me ajudem nos comentários. Porque pra isso que existe o joinha, pra isso que existe denunciar, acreditem em mim, a gente nunca vai convencer as pessoas agressivas a mudar de ideia. Isso é de dentro pra fora. Elas que vão ter que ver o mundo de outra forma, ou sei lá, de qualquer forma. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho do meu canal, mais, mais, mais tenho orgulho, é dos comentários inteligentes que eu tenho aqui embaixo. Tem muita gente boa, tem muito profissional de todas as áreas, vocês sempre agregam com informações. A gente fala sobre segurança de bebê, a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre tantos assuntos, e tem um monte de assunto que eu não sou expert, mas eu tô vivendo no dia a dia, daí eu falo, aí vocês me ajudam. Eu amo, já falei pra vocês, quando alguém faz uma pergunta mais específica, daí outra pessoa vem e responde com expertise dela. Então isso é lindo. Então essa comunidade é pra nós. Porque eu faço vídeo pra vocês, e vocês estão participando dessa comunidade, vocês estão envolvidas. E eu já vi vários comentários de vocês assim também. Nossa, eu amo ler os comentários aqui, porque sempre me agrega alguma coisa. Não só o vídeo me agrega, mas os comentários me agregam também. Eu saio daqui feliz. Então eu queria que continuasse dessa forma. Só que isso só pode acontecer com a ajuda de vocês. Então ao invés da gente ficar respondendo, ficando bravo, nervoso, que eu sei, eu entendo. Eu entendo mesmo, porque a gente também fica, mas a gente tem que respirar fundo. Não quando tiver uma caca de cachorro por perto. A gente tem que respirar fundo. E aí põe o joinha pra baixo, ou denuncia se for alguma coisa grave, se for uma ofensa, um palavrão. E assim a gente mantém a qualidade dos comentários, a gente mantém a qualidade nos vídeos, e a gente se sente bem quando sai daqui do vídeo. Mas eu agradeço demais vocês por assistirem, por fazerem parte das nossas vidas. E se vocês quiserem ver alguma coisa específica, alguma coisa diferente pra esse ano, deixem aqui nos comentários também. Um beijo enorme, fiquem com Deus, e até segunda-feira. Tchau!